Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, eu sou o Fabiano Lodi, artista orientador de teatro da equipe Leste 1, e hoje eu compartilho com vocês alguns trechos da live que eu participei pelo perfil do Instagram do Teatro Arturo Azevedo aqui de São Paulo. Eu conversei com a Natália, que é a coordenadora do teatro, e nós falamos de diversos assuntos nessa live. Eu pude compartilhar um pouco da minha trajetória artística, falei também sobre algumas experiências que eu já tive no Vocacional em outras edições do programa, e principalmente nós falamos sobre as estratégias para a edição desse ano do Vocacional para a manutenção das orientações artísticas online. Então eu espero que vocês gostem desse material, eu espero que vocês curtam essa live. Se vocês quiserem mandar alguma mensagem ou algum comentário, mandem lá pelo direct do Instagram. O endereço é arrobaleste1vocacional. E aí eu volto na semana que vem com uma nova publicação na linguagem de teatro. Um grande beijo a todas e todos vocês, e até lá! Oi, Natália! Boa noite! E aí, Fabiano? Boa noite! Como vai? Vou bem! Estou estreando em lives, é a primeira vez. Sempre tem a primeira vez. Sempre tem a primeira vez. Foi um pouco tarde, considerando que a moda das lives começou junto com a pandemia, eu cheguei um pouco depois, mas nunca é tarde. Que bom estar aí nesse teu primeiro momento, viu? Nós da equipe do Arthur aí nos sentimos honrados aí de você ter esse primeiro contato aí virtual em lives com a gente. A honra é toda minha, Natália. A gente já está trocando ideias desde o começo do vocacional, né? É verdade. Então, para mim, é uma alegria estar aqui fazendo a live pelo Instagram do Teatro Arthur Azevedo. Fabiana, eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho de você, para quem não te conhece ainda, qual é a tua área, como é que você começou. Enfim, conta um pouquinho aí para a gente. Tá bom. Eu comecei a fazer teatro com 15 anos, na adolescência, em Campinas, onde eu nasci, vivi até os meus 20 anos em Campinas, e comecei a fazer teatro lá. E aí foram vários processos, né? Fiz curso, formei grupos de teatro, até o momento em que eu decidi que eu queria realmente estudar isso de forma... na universidade. Queria fazer um curso de graduação em teatro. E aí eu fui estudar em Florianópolis. Eu passei no vestibular na UDESC, em Santa Catarina, e aí em 2004 eu me mudei para lá e fiz a formação na UDESC. Depois eu fui morar em São Paulo. Terminei em 2008. Em 2009, vim morar na capital, onde eu vivo até hoje. E desde então eu venho seguindo com alguns interesses dentro da área de teatro, especialmente a parte de formação artística artística e a direção teatral. A concepção, o trabalho como diretor. Então eu tenho esse interesse, assim. Eu tenho voltado os meus interesses, as minhas práticas para a direção teatral. Você é ator, pesquisador, produtor, diretor, enfim. N funções aí, né, Fabiano? Eu acho que a própria lida com a carreira artística vai ensinando isso para a gente, viu, Natália? A gente não consegue ficar numa coisa só. Uma porque é prazeroso também a gente poder se experimentar em várias funções. E porque a própria dinâmica da produção artística no Brasil te impede de ser exclusivamente uma coisa só. Por uma questão econômica, por uma questão de oportunidades também e pela própria forma como a produção no Brasil está estruturada. Então os grupos têm, as companhias de teatro, os artistas independentes, têm essa versatilidade de poder trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo. Então eu fui, eu fiz formação de ator, fiz um curso técnico em Campinas, trabalhei no início, quando eu comecei a fazer teatro, eu trabalhava mais como ator. Depois eu fui me interessando por ficar fora da cena, por criar, me envolvendo nos processos criativos, mas fora dos palcos, não como ator. Mas a gente vai estudando sempre o treinamento, a prática continuada de ser ator, de ser cenógrafo, de ocupar outras funções próprias da criação teatral ao longo da caminhada. Fabiana, eu queria que você aproveitasse, você falou, enfim, nessa tua área da produção, eu queria que você falasse um pouco da Leneus, produtora de arte, criada em 2010. Conta um pouquinho pra gente dessa produtora. Isso. Logo que eu cheguei em São Paulo, Natália, em 2009, eu vi a necessidade de estruturar uma empresa de produção cultural, primeiro de maneira mais formal, assim, pra poder participar dos editais, dos concursos públicos pra produção cultural. Então, eu fiz esse processo, na verdade, mais burocrático, assim, fiz o CNPJ, aquele processo todo, e meio que deixei, ah, vamos, quando precisar usar, eu uso. Sim. Mas, uma vez feito esse processo todo, eu falei, por que não investir em uma produtora que seja realmente, que movimente uma cena cultural e que seja uma forma de divulgar o meu próprio trabalho artístico e de formar parcerias. Porque aí também tem uma questão da própria trajetória artística que a gente acaba formando os nossos núcleos, os parceiros e parceiras com quem a gente trabalha, na universidade ou na cidade onde a gente cresce, na própria região, assim, e como eu mudei de cidade, eu acabei perdendo um pouco esses vínculos, né? Eu tinha companhias de teatro em Campinas, depois eu me mudei para Florianópolis. E aí também tinha lá núcleos com quem eu trabalhava e me mudei de lá. E aí cheguei em São Paulo e falei, nossa, e agora? Como que eu vou fazer, né? As parcerias. Então, a criação da Leneus, na verdade, ela foi fundada com outro nome, que era Escultural Produções de Arte. E aí, no ano passado, eu fiz uma reformulação e eu alterei o nome para Leneus Produtora de Arte. Que foi a forma que eu encontrei de formar parcerias, de tornar realidade os meus sonhos, os meus projetos e também de tornar possível os sonhos dos meus colegas, dos meus amigos, dos meus parceiros e parceiras do Universo das Artes em várias linguagens. Então, a Leneus produz espetáculos de dança, de teatro, de música, publicação literária. Eu trabalho com a Produtora em várias frentes artísticas, assim. Isso também me dá uma flexibilidade e amplia o campo de atuação, né? Com certeza. São dez anos já nesse trabalho. Produção independente ou produção patrocinada com editais, né? Nós já fomos premiados no Proac, no Zé Renato. Fizemos projetos captando com a iniciativa privada também. Então, a frente de possibilidades são amplas e a gente tem atuado nelas de todas as formas, das formas que nós temos alcance para poder fazer. E nós temos um Instagram, viu, Natália? É arroba leneus.art. Então, a galera que está aí pode seguir a Leneus no Instagram também. Eu queria que você falasse um pouco, explicasse para a gente, inclusive para mim também é uma curiosidade, sobre o método Suzuki e viewpoints. É isso? Isso. Isso mesmo. Conta para a gente o que são esses métodos dentro do teatro. Conta para a gente. Bom, sim, são duas práticas diferentes. Eu conheci primeiro o método Suzuki, conheci na universidade, é um conjunto de práticas de exercícios físicos e vocais que tem o objetivo de manter o nosso trabalho sempre vivo. Trabalho como atores e atrizes, principalmente. Então, é um trabalho que nos coloca na cena e nos ajuda a organizar o nosso corpo, pensar em possibilidades criativas, de expandir o nosso repertório, de ter um controle sobre a nossa corporalidade na cena, de instigar o nosso imaginário para a criação e exercitar as possibilidades infinitas de atuação cênica e de criação teatral. E logo depois eu fiz um exercício com o método Suzuki, com uma professora que eu tive na Udesc, a professora Brigida Miranda, e gostei muito do resultado que eu experienciei a partir dessa condução dela, a partir do método Suzuki. Esse método foi criado por um diretor japonês que se chama Tadashi Suzuki, que vive no Japão, ele é um diretor vivo de uma companhia chamada Scott. Eles vivem no interior do Japão, no noroeste de Tóquio, é muito longe, assim, dos grandes centros, das grandes cidades japonesas, cheias de luzes, eles ficam numa área rural, montanhosa. Então, o trabalho tem toda essa filosofia também da quietude, de uma relação com a natureza, da natureza humana também, dos seus próprios impulsos. Tem uma série de coisas que a gente observa nesse trabalho. É um trabalho muito intenso, muito exigente fisicamente. E depois eu descobri o Viewpoints porque existe uma companhia nos Estados Unidos chamada City Company que trabalha com o método Suzuki e combina no treinamento artístico deles o método Suzuki com o Viewpoints, que é uma técnica que surgiu nos anos 70 nos Estados Unidos na área da dança. Então, era também uma prática de treinamento, de exercício continuado para dançarinas, dançarinos, que trabalhava inicialmente com seis pontos de observação da nossa prática para a gente exercitar. A ideia era criar outras narrativas, outras dramaturgias para a dança. E aí a Anne Bogart conheceu a criadora do Viewpoints que se chamava Six Viewpoints, a técnica original. foi criada pela Mary Overly. Então, elas se conheceram no final dos anos 70 e a Anne Bogart fez uma versão do teatro, vamos dizer assim, para o Viewpoints, criando alguns pontos de vista, como diz o nome, que são pontos para a gente deslocar a nossa atenção para a gente trabalhar sobre elas. Então, o trabalho que a City Company faz mistura, combina, tenta juntar essas duas técnicas que são muito diferentes de uma forma a complementar o trabalho do ator e da atriz de maneira integral, procurando mais elementos para serem trabalhados. E aí isso me interessou muito, porque tinham ali duas abordagens de teatro que me interessavam muito. E principalmente porque era uma prática, Natália, que incluía as diretoras e os diretores, que geralmente estão fora desses exercícios práticos. O diretor senta, a diretora senta, assiste, é claro que tem um trabalho engajado dentro disso, mas não numa prática de treinamento. Então, quando eu conheci e verifiquei que os diretores e as diretoras estavam engajados nessas práticas, em cena e fora da cena, isso me encantou. Falei, nossa, eu acho que aí tem uma coisa que me interessa. E aí eu fui para os Estados Unidos, eu ganhei uma bolsa na época do Ministério da Cultura, que era um edital de intercâmbio, fiz um curso de dois meses lá com a City Company, e dois anos depois eu fui para o Japão. E aí eu estudei com o Tadashi Suzuki lá na Scott, nessa companhia que fica nessa região montanhosa, afastada das grandes cidades. Fiquei um mês lá também. Nossa, que bacana. Foi muito legal, foi uma experiência transformadora em nível pessoal, profissional. E eu levo essa experiência sempre nos meus processos criativos e também quando eu conduzo ou oriento projetos formativos em teatro. Eu tento sempre trazer os ensinamentos dessa experiência que eu tive, dessa pesquisa que eu levo para a minha vida, para trazer em todos os contextos nos quais eu me envolvo. Eu acho que isso também é muito importante. A gente conseguir traduzir as práticas de diferentes realidades para a nossa realidade. Para uma realidade profissional ou para uma realidade que não é profissional, mas que tem um prazer envolvido na prática. Então, um pouco do engajamento é nesse sentido, de tentar ampliar o alcance das práticas teatrais. Sim. Então, essas duas práticas, pelo que você fala, elas são super atuais ali no teu cenário de trabalho mesmo, né? Elas são atuais. Elas são atuais. Até agora, elas são super utilizadas, né? Elas são utilizadas e tem uma coisa legal, Natália, que os criadores dessas técnicas são artistas que estão vivos, que têm suas companhias e são atuantes. Então, tem um caráter também assim contemporâneo, né? Porque a Anne Bogart tem a companhia dela nos Estados Unidos e segue produzindo, publicando livros. Ela tem um blog onde ela relata algumas reflexões. Tadashi Suzuki também. Ele produz menos coisas escritas, mas ele também escreve num blog reflexões como diretor, como artista, trazendo o contexto mundial também para as questões artísticas dele. Então, tem uma efervescência desse processo criativo e é muito legal poder estar próximo dessas pessoas, desses artistas e traduzir também essa realidade para a nossa. Como que a gente traz o contexto de uma realidade que parece tão distante, né? Uma cultura japonesa, uma cultura underground dos Estados Unidos, em que medida elas refletem a nossa realidade no Brasil, em São Paulo, na Zona Leste, nas nossas periferias, nas periferias econômicas, nas periferias sociais, enfim. A ideia é um pouco tentar trazer isso para uma realidade que é acessível para nós. Queria que você falasse um pouquinho, falando em arte, educação, fala para a gente sobre quando você integrou o corpo docente do curso técnico de formação de atores em teatro musical do SESI, 2018-2019. Conta para a gente essa sua experiência. Foi uma experiência, na verdade, Natália, que começou em 2013. Em 2013, o SESI criou um projeto chamado Projeto Educacional em Teatro Musical. A ideia era formar núcleos de oficinas livres para a experiência, para a vivência em teatro musical. e eu trabalhei com o Frank, que é da equipe aqui da Leste 1, nós trabalhamos juntos nesse projeto também. Então, tinha primeiro um projeto de oficinas, que foi em 2013, e no ano seguinte, em 2014, o SESI criou o curso técnico profissionalizante para formar artistas em três áreas, era uma formação de atores e atrizes, para teatro musical. Então, tinha o currículo todo voltado para as três áreas que formam o teatro musical, o canto, a dança, e a atuação. E, exatamente em 2014, que foi quando o curso foi criado, eu entrei no mestrado e eu tive uma bolsa de mestrado, eu consegui uma bolsa da FAPESP e eu não podia trabalhar no regime de trabalho que o SESI ofereceu e eu tive que me desligar do curso. Aí eu fiz mestrado na Unesp, terminei em 2015 e aí em 2018 surgiu o convite da Cristina Trevisan, que era coordenadora, diretora, professora, coordenadora pedagógica do curso, para que eu voltasse para o corpo docente e foi uma alegria enorme. E aí eu comecei a trabalhar e tentar, como eu contei do Suzuki, do Viewpoint, tentar trazer um pouco da filosofia do trabalho para dentro do campo do teatro musical, tentar integrar algumas técnicas para a formação dos artistas que buscavam aprimoramento para esse segmento específico do teatro. então foi uma experiência muito linda, era uma turma numerosa, muito talentosa, nós tínhamos um corpo docente de ponta, de primeiríssima qualidade e as condições para fazer o trabalho que a gente fez. Então foi muito legal, eu fiquei lá dois anos e pude acompanhar também dentro do processo pedagógico o desenvolvimento, o aprimoramento de cada estudante que estava lá, nas três áreas, na minha área especificamente que era a atuação, mas a gente também via o desenvolvimento nas atrizes e nos atores estudantes que estavam ali se aprimorando no canto, na dança, existem algumas áreas que se sente mais dificuldade, aí você pode acompanhar esse progresso, isso é muito legal e essa turma se formou no ano passado, eu entrei no segundo ano dessa turma, o ingresso lá era a cada três anos, eu entrava uma turma, ficava três anos, depois entrava outra, então eu entrei para ser professor da turma no segundo ano deles e aí acompanhei eles por quatro semestres até o final do curso, até eles se formarem com uma montagem que foi apresentada no Teatro do SESI da Avenida Paulista em dezembro do ano passado, foi uma super produção, foi lindo, foi um momento muito especial que celebrou então a formatura daquela turma e a finalização do nosso ciclo, esse curso foi finalizado por uma série de razões lá do SESI, ele não existe mais, mas nós encerramos de maneira muito festiva com a qualidade dos atores que hoje estão aí trabalhando no mercado de teatro musical, também na área de educação, de formação, na área de canto, de dança, de teatro, então foi uma experiência muito rica, Natália, foi muito rica, especialmente por essa questão da parceria também, sabe, porque essa integração das linguagens era muito favorecida ali, muito solicitada no curso, e é primeiro que você falasse um pouquinho do programa vocacional, explica um pouquinho para quem não conhece, enfim, para quem conhece, falar um pouco mais aí do teu lado aí do, de estar, tão envolvido aí no programa, trabalhando já há um bom tempo, né, no programa, há 10 anos, 10 anos, então eu queria que você falasse um pouquinho primeiro, né, desse uma pincelada aí do que é o programa vocacional na secretaria, e depois um pouco dessa tua experiência, toda essa, né, toda essa tua trajetória aí dentro do programa até atualmente. Eu conheci o vocacional, Natália, quando eu morava em Florianópolis ainda, eu ouvia falar do vocacional pela relevância que ele tinha na cidade de São Paulo, por fazer presente as práticas artísticas onde elas ainda não haviam chegado gratuitamente. Então, acho que essa é a marca mais importante do programa que é preservada até hoje, onde historicamente a população não tinha acesso para experimentar e vivenciar linguagens artísticas, o vocacional tornou isso possível, aproximando em diferentes regiões da cidade a possibilidade de você fazer um curso de teatro, de música, de dança, de artes visuais, de literatura. Na verdade, não é um curso, porque a ideia do vocacional é que a gente vivencie experiências artísticas trocando ideias, saberes de artista para artista. Então, a gente nomeia os profissionais contratados pela Secretaria de Cultura de artistas orientadores ou artistas orientadoras e os artistas que participam, que se colocam nessa experiência artística de artistas vocacionados, artistas vocacionadas, que estão vivenciando esse processo e trocando saberes mútuos. Então, é inverter um pouco a lógica de que um ensina o outro. Todos ensinam para todos num processo de troca de experiências. É uma troca, é colocar uma verdadeira troca em prática. É desmontar um pouco, revisitar o lugar da aula, da escola, de uma formação, sem nenhum problema quanto a isso. é só porque o vocacional tem uma outra pegada, uma outra possibilidade. É uma outra vertente, exato, uma outra abordagem. Então, isso de início me interessou muito. Aí, quando eu vim morar em São Paulo, eu falei, eu quero trabalhar no vocacional. Aí, eu lembro que eu me inscrevi, não passei, falei, não passei. Tentei de novo no outro ano, que foi 2010, aí entrei no vocacional, sei lá, a oitava chamada. Eu comecei no... O projeto já tinha começado, na época chamava Projeto Teatro Vocacional, porque só tinha essa linguagem. Começou com o teatro. O projeto foi criado em 2001, então já tem aí 20 anos o vocacional. E eu entrei pela primeira vez em 2010. Eu orientei no céu Cidade Dutra, na Zona Sul, na região do Grajaú, de Interlagos. Foi uma experiência bem legal. E aí, desde então, eu fui trabalhando em várias edições. Essa é a minha sétima ou oitava, não lembro agora, tenho que fazer a conta. mas no todo são 10 anos acompanhando e estando de alguma forma como artista orientador. Então também a minha fala, a maneira como eu observo o vocacional é de dentro e como artista orientador. Eu não entendo, não conheço muito a estrutura profunda da fundação do programa e tudo mais, mas nós temos contato com um legado que é deixado pelo programa na forma de um memorial de experiências de outros profissionais que trabalharam e ajudaram a construir o programa. E é um programa que resiste, Natália, há 20 anos em São Paulo. Resiste a uma série de coisas, resiste a pressões de diferentes governos, existem uma série de lutas que o vocacional venceu na cidade e, por outro lado, também existe um empenho tanto do poder público e dos artistas sustentando a vida do vocacional justamente porque entendem a importância do programa onde ele realmente acontece, que são nos equipamentos culturais, como o Arthur Azevedo, por exemplo, os céus da cidade de São Paulo, as bibliotecas, as casas de cultura, as ocupações, as aldeias. Então, existe um alcance, um alcance social do vocacional é uma das coisas mais lindas, mais importantes que existem em termos de política cultural na cidade de São Paulo. Fora, claro, o prazer que eu particularmente sinto em vivenciar diferentes processos artísticos em diferentes realidades. Eu trabalhei na Zona Sul, trabalhei na Zona Leste, desde 2013 eu venho atuando como artista orientador na Zona Leste, já trabalhei em diferentes regiões da Leste, também todas, são quatro Lestes, Leste 1, 2, 3 e 4, já fui de todas. Então, eu já circulei e moro na Zona Leste, moro na Zona Leste também, então, tenho essa relação com o território mais profunda agora. Muito importante. Então, acho que isso, Natália, é uma grande riqueza, assim, que é um patrimônio que a cidade de São Paulo tem. Existem muitas lutas para que o vocacional se torne um projeto, uma política pública, na lei, que se garanta a existência do vocacional regularmente, ele acontece sempre por meio de editais e tudo mais, mas existe uma luta para que a gente estruture o programa de maneira, vamos dizer assim, dentro da legislação, é um programa, ele não é um projeto garantido por lei, existe uma luta para que isso um dia seja possível. oportunidade dele. Exato. Para garantir a existência dele, para que ele não corra esse risco que ele corre eventualmente, de ser diminuído ou de ser retirado, de ser suprimido. E esse ano o vocacional deu a volta por cima, saiu na frente de uma série de projetos, de uma série de programas, de iniciativas, mantendo o programa, mantendo a atuação, a contratação, num momento mais crítico, que foi a pandemia, que pegou o planeta inteiro de surpresa, o que fazer, como fazer, como manter as coisas, a classe artística e as produções culturais de forma geral sofrem muito com essas oscilações, com esses nervos da economia e tudo mais, o nosso setor é muito atingido por isso. Então, nós termos continuado com a possibilidade de manter as orientações e o programa vivo nesse momento é para ser celebrado, mesmo, é para ser celebrado. Aproveitando, conta um pouco para a gente como que está sendo, como está sendo formada essa programação para os vocacionados e como que a pessoa faz para participar de uma programação, como é que funciona, conta para a gente. Então, esse ano, com a exceção do coronavírus, o vocacional construiu um processo para que a gente pudesse oferecer as orientações online. Então, diversas plataformas foram criadas, a principal delas é o blog do vocacional, que reúne todas as orientações de todas as linguagens artísticas. Então, a secretaria dividiu por dias da semana, de quinta a domingo, e as publicações são lançadas semanalmente em blocos, diariamente, nesses dias, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, nós entramos no programa esse ano já com a missão de repensar as orientações através da internet, utilizando o aparato tecnológico para manter essa aproximação com artistas vocacionados de edições anteriores para a manutenção da prática, para o exercício continuado das linguagens artísticas, e também gerando interesse para experimentar a prática artística nesse contexto que nós estamos vivendo agora, e que muitas vezes, Natália, a gente não sabe nem dar um nome para isso, porque a gente fica nessa questão, mas é teatro se está fazendo online, se tem uma câmera, nós não sabemos, mas nós também não colocamos muito essa questão como impedimento ou como um problema, a gente vai experimentando com alguns pontos que a gente recorre em relação ao teatro para poder formar as nossas orientações artísticas. Então, nós temos o blog, nós postamos o vocacional, a secretaria posta lá semanalmente as materialidades que nós criamos, que são as orientações artísticas, e tem a grande vantagem, tirando o melhor da situação, que é a abrangência do programa agora para todo mundo que tem acesso à internet, em qualquer lugar do mundo, você pode assistir as orientações que são publicadas e fazer as atividades na sua casa ou contemplar as atividades e interagir com os artistas orientadores. Nós da Leste 1, Natália, nós criamos um Instagram, que é o arroba Leste 1 Vocacional. A gente criou por iniciativa nossa um Instagram para reunir as publicações de todo mundo da nossa equipe. Nós somos em oito artistas orientadoras e artistas orientadores de todas as linguagens. A nossa equipe tem todo mundo. Tem música, teatro, dança, artes visuais, literatura. São as cinco linguagens atendidas pelo programa. Então, a gente está buscando também formas de tentar alcançar diferentes públicos a partir dos meios que nós temos à mão agora, que é a internet. Então, a gente tem canal no YouTube, que é Vocacional 2020 Leste 1. Nós temos um canal no SoundCloud, que é um podcast. Nós produzimos alguns podcasts também ao longo desses meses. Então, além de variar nos lugares da internet, nos espaços possíveis de interação online, a gente tem procurado e também por sugestão do Vocacional, isso foi uma iniciativa bem legal, variar as formas de orientação. Então, existem áudios, podcasts, vídeos, preze, PDF, orientações em texto e imagens. Os formatos são muito variados. Tem a variação de linguagens e a variação de formatos de orientação. Então, a ideia, Natália, é que quem estiver interessado em participar das atividades, acesse esses canais. E aí, pode contemplar, pode assistir. Existem as orientações, as instruções para as práticas são dadas nesses materiais que são publicados. E aí, você pode experimentar na sua casa as práticas sugeridas e dialogar com a gente. Nós temos lá pelo nosso Instagram. A gente conversa com quem tiver afim de trocar uma ideia. Se quiser mandar algum trecho do processo para a gente orientar, conversar sobre, a gente está aberto e afim justamente desse processo. E quem quiser, ou tem um grupo de teatro, um grupo de dança, e quiser também fazer uma parceria para seguir o trabalho, a ideia é continuar. É fazer isso assim como fazíamos antes da pandemia, quando a gente fazia as orientações presenciais. Originalmente, no plano presencial, vamos dizer assim, eu seria artista orientador de teatro no Teatro Arturo Azevedo. Então, a ideia, a gente começou a fazer a parceria de postagem pelas redes sociais, que é uma forma de estar presente. semanalmente, no Instagram do Teatro Arturo Azevedo, tem um vídeo de orientação artística de teatro que eu crio dentro da equipe Leste 1 e o Teatro Arturo Azevedo publica. Eu também sou artista orientador no Céu Aricanduva. Então, lá acontece o mesmo processo. São essas formas, né, Natália? A gente foi encontrando maneiras de estarmos próximos, de aproximar uma realidade presencial, mas agora mediada pela internet. É uma honra estrear aqui no Arturo Azevedo, em lives. E na semana que vem eu vou começar uma série de lives. Eu vou fazer oito lives pelas oficinas culturais da Oswaldo de Andrade de São Paulo para conversar sobre viewpoints. Então, nós vamos reunir artistas do Brasil inteiro, de norte a sul do Brasil, para falar sobre as experiências de criação artística, de formação, de treinamento, a partir do Viewpoints. Então, o evento chama Viewpoints no Brasil. Vão ser quatro lives, quatro em agosto, depois tem quatro em setembro sobre método Suzuki. E aí também nós vamos reunir profissionais que estudam teatro japonês, cultura japonesa, filosofia do treinamento, criação artística. Eu vou falar sobre os processos criativos do Tadashi Suzuki. E são atividades gratuitas, as inscrições estão abertas. Então, é pelo site das oficinas culturais, lá na leneus.art, do Instagram da Leneus, tem todas as informações. Fabiano, queria te agradecer por esse encontro. Obrigada por ter aceito, por ter, enfim, dividido com a gente um pouquinho das suas experiências, que são muitas e muito inspiradoras. parabéns aí pelo trabalho bacana que você vem desenvolvendo. E a gente fica, Arthur Azevedo, muito feliz de estar participando, mesmo nesse, enfim, nesse momento de pandemia. Mas a gente está dentro desse programa, enfim, e ter uma pessoa aí como você para lidar aí com o público, enfim, conhecer conteúdos muito bacanas. você, a Mari, enfim, a todos os envolvidos. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, viu? Obrigado, Natália. Obrigado pela condução, foi uma delícia a nossa live, uma conversa gostosa. Obrigado para todo mundo que entrou, que participou, que interagiu, que deixou comentários carinhosos. Muito obrigado. Obrigado.